Fala galera, beleza com vocês? Deni Torres aqui mais uma vez. Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo um pouco diferente, que é um conteúdo sobre airdrop. Eu particularmente tenho muito receio em ficar clicando em coisas de airdrop, entrando em sites, clicando em links, porque isso tem a ver com uma boa autocustódia. Para quem sabe guardar de forma segura suas criptomoedas, não fica clicando em links lá, cá, ah, chegou um e-mail, vou clicar naquele link ali. Então, realmente você acaba mitigando o risco de você clicar em alguma coisa suspeita, infectar o seu computador. E realmente, acho que é por isso que eu não gosto muito de ficar clicando em airdrop, essas promoções de airdrop. Mas hoje eu me sinto confortável em trazer para vocês uma promoção da Binance, que é um joguinho chamado Moonbix. Para quem não tem, conta ainda na Binance, vou deixar o link aqui na descrição. A Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo e eu faço parte de uma comunidade da Binance. Para quem não sabe, a Binance é, não vou dizer que é patrocinadora aqui do canal, mas ela apoia aqui o nosso canal em alguns conteúdos, oferece algumas moedinhas para que eu possa fazer sorteios. Então, tem uma série de promoções e eventualmente acontece. E hoje ela está trazendo para todo mundo esse joguinho chamado Moonbix. Vou mostrar aqui no smartphone para que vocês possam ver. É um bot no Telegram, basicamente você vai se conectar nesse bot e vai aparecer o joguinho para você. Vou deixar o link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Porque se você utilizar o nosso link, eu ganho umas moedinhas. E na hora que você criar sua conta lá também, você vai poder compartilhar o seu link com outras pessoas. E aí, essa outra pessoa também vai ganhar moedinhas e você também ganha. A tela inicial é essa daqui, Moonbix. Eu já estou com 22 mil pontos, mas não é jogando não. Eu instalei esse negócio ontem, né? Eu fiz umas partidinhas aqui. Porque aqui embaixo, você tem aqui o jogo. Tem a classificação das pessoas do mundo que tem mais pontos. Pô, tem uns caras aqui com 200 mil pontos. E aqui tem umas tarefas para que você possa fazer. Tem umas tarefas que são diárias e tem umas que são tarefas fixas. Como, por exemplo, a que vale mais pontos aqui, é a vincular a sua conta da Binance. Isso é importante porque depois que você tiver ali cheio de pontos, você vai de alguma forma se conectar com a Binance para poder transformar os seus pontos em alguma cripto. Mais detalhes ainda não sei, mas a gente vai saber para frente. A outra é você entrar em alguns grupos de Telegram, né? Tudo grupo de Telegram, tá? Use os links que vão aparecer aqui dentro do próprio aplicativo, do próprio joguinho, para que você não fique clicando em links externos aí e não saiba onde você está clicando. Então, eu já tenho aqui 22 mil pontos. E a cada período de alguns minutos aqui, você vê que eu tenho direito a mais duas jogadas aqui, e eu tenho um cronômetrozinho de seis minutos. Daqui a seis minutos eu vou poder jogar mais uma vez. Vou mostrar para vocês aqui como é o jogo. O jogo é bem bacaninha, para quem gosta de jogo, dá para se divertir. Você tem que pegar as bolinhas amarelas e não pode pegar as pretinhas. Eita, que eu sou burro demais. Vamos lá, vamos tentar aqui. Peguei logo a ruim, né? Comecei já perdendo 20, mas quando você já começa perdendo 20 sem ter nada, você não perde nada. Então, esse é um dos macetes aí, né? Então, vai pegando aqui as bolinhas, vai acumulando os seus pontos e cada partida... Eita, rapaz, eu sou muito ruim nesse negócio. Acho que é porque eu estou nervoso aqui, porque eu estou gravando o vídeo. Ó, o presentinho, às vezes você não sabe qual é a pontuação. Foi 30. Às vezes é 100, às vezes é 50, às vezes... Então, é uma surpresinha aí que você tem para pegar. Independente de ganhar mais umas criptomoedas a mais ou não, eu achei o joguinho bem bacaninha. Dá para você se divertir aí. Bota no celular da patroa, no celular do patrão aí, para que vocês possam acumular o seu pontinho e os pontinhos dele. E manda os seus links para a mamãe e para o papai, para que vocês possam acumular mais pontos. Como eu já falei, a corretora da Binance é a maior corretora do mundo. Então, uma promoção feita por ela já está com muita adesão. Esse joguinho foi lançado aqui alguns dias atrás. Se você entrar no grupo do Telegram da Binance, você já vai ver que vai ter milhões de pessoas no mundo já jogando aqui esse joguinho e pegando ali as suas estrelinhas, pegando as suas luazinhas. Então, é possível que esse airdrop aqui seja uma coisa muito boa, de alguma moedinha que vai surgir bacana aí no futuro. E uma oportunidade dessa aí tão fácil, você não pode deixar passar. Beleza, galera? Se você não tem uma conta na Binance ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. O link para o joguinho vai estar do lado. Então, é só você criar sua conta, se cadastrar lá na Binance como tem que ser, instala o joguinho, joga aqui, pega as suas estrelinhas. E no futuro a gente volta aqui para poder trazer mais informações de como você converter esses pontinhos em alguma cripto. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no canal, deixar aquele like. E valeu, até a próxima. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal. Considere também ser patrocinador do canal a partir de R$ 1,99, clicando no botão Seja Membro. Você terá acesso a nossa comunidade fechada, além de impulsionar a visualização de nossos vídeos no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Seja Membro